Olá, novamente cá tudo de volta. Vamos então experimentar fazer uma reversa com o Master Gel, boa. Enquanto vai entrando mais alguém, eu vou já fazendo aqui a preparação do molde para a mão de treino, com aquela técnica que eu vos ensinei. Olá Liliana! Lembram-se daquele truque que eu vos ensinei para a mão de treino? Então, isto não é para fazer às clientes, é para a mão de treino. Vou vos pedir para começarem a partilhar também. Não sei como é que vai correr aqui o direto, já sabem que eu estou aqui com a menina comigo. Eu estava em direto no meu perfil pessoal, mas vocês já sabem que eu posso ter que sair a fugir. Vamos ver? Vou então só preparar aqui já o molde para pôr na minha mão de treino. Então, já fiz aqui o recorte na mão de treino, na mão de treino no molde, vou tirar, vou colar aqui. Se eu tiver que parar um pouquinho, peço que tenham um pouquinho de paciência. Poderei ter que dar aqui atenção de alguma coisa à menina, que ela está aqui ao pé de mim. E eu não tenho mais ninguém cá para tomar conta dela. Falta o tip. Esqueci-me de preparar o tip, vou só pôr isto aqui um bocadinho do lado. Então, o tip vou colocá-lo e vou diminuir ao máximo, tal como faríamos numa unha natural da cliente. Quando se faz extensão, nunca, 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 nunca se aproveita o tamanho. Tire-se o tamanho todo, o máximo possível. Ok? Nunca se aproveita o tamanho. Eu não sei se é só para fazer um cantinho só. Se for fazer uma extensão, vocês têm que tirar o tamanho. Já arranquei o dedo à mandina, já começou. Pronto. Puscar aqui uma lima. O Master Gel tem uma base e um topo. Específicos. Eu não uso. Eu uso os normais. E o líquido. Vocês podem utilizar a cleaner ou a álcool. Também não tem que ser o líquido específico. Eu vou utilizar, por acaso, agora aqui o líquido mesmo. Mas porque a ingatinha de quando comprei e veio a oferta. Tirar só aqui as rebarbas aqui de baixo. Eu já volto a centrar. Está bem? Só para retirar aqui as rebarbas. Mas, filha, assim não. Aconselho-as, a partir de agora, a vocês habituarem-se a não utilizar pincel de pó. Ou, então, vão ter que ter um para cada cliente. Porque os pincéis de pó não dá para desinfetar. E, então, aí piora, não é? Então, o que é que eu vou fazer? Vou-se retirar o pó mesmo. Assim. Se utilizarem cleaner, optem por um cleaner que não tenha óleo na sua composição. Senão, estão a voltar a ólear a unha. Queria saber, Ana Carolina. Vou aplicar já o primer. Que assim vai evaporando. Enquanto eu vou colocar o molde. O molde, então, está já colado daquela forma que eu vos ensinei. Já recortado daquela forma. Aquela forma que eu ensinei, atenção, é para aplicar na mão de treino. Não é para aplicar na mão da cliente. Então, antes do fixar, vou ver na perspectiva da cliente. Ok? Ver se ele está bem direitinho. E só depois vou fixá-lo melhor. Ok? Vamos ver. Perfeitinho aqui de um canto. Outro. Direitinho na perspectiva da cliente. Vamos voltar a pôr aqui. Um pouquinho mais de luz. Ok? Então, já coloquei o primer. O primer que eu coloquei é o que eu uso com os produtos Vitória Vini e Adoro. O primeiro é o Tape Pond. E não ponho mais nada. Vou agora colocar uma gota. E quando digo uma gota, é literalmente uma gota. De base. E vocês podem fazer este mesmo truque também na construção em gel. Vou colocar uma gota. Vou colocar uma gota. E com o meu pincel de gel. O que está aqui. Deixem-me só limpar-lo um pouco. Que eu utilizei numa cor. E ele está aqui um bocadinho sujo. Utilizei com uma cor. E agora ele ficou aqui manchado. Só um bocadinho. Com o nosso pincel de gel. Nós vamos fazer esta gotinha entranhar. Está bem? Na unha. Oh meu Deus. A unha está suja. A unha está a ficar tão verde que parece que tem uma micose. Deixem-me só limpar com um pouco de base. Podem limpar os vossos pincéis com base ou brilho. Está bem? A gente às vezes limpa e ele parece que está limpo. Que foi o que aconteceu agora. E afinal não está nadinha limpo. Eu já não sei porque é que eu utilizei com uma cor. Mas pronto. Já usou. Está usado. Né? Deixem-me só limpar o pincel melhor. Podem limpar com top. Eu prefiro até limpar com top. Como é mais fluido. Entranha melhor nas cerdas. A base como é mais grossa. Demora mais. Acho que já me lembro. Eu entumei aqui qualquer coisa e depois limpei com este pincel. Está lá a pensar o que eu tinha feito para sujar o pincel? Porque não tinha pintado com nenhuma unha. Bem, vou ter que limpar aí a minha unha micótica. Estão a ver? Ela ficou aqui esverdeada. Parece ser uma micose. Ok. Pronto. Isto em direto acontecem estas coisas. Não corre sempre tudo bem. Eu tanto ficava enervadíssima. Agora já nem ligo. Depois de me ter voado uma rosa em direto. Então vou colocar a gota da base. E vamos esticar. Fazer entranhar em toda a superfície. E catalisar alguns segundos. Sim? Ah, desculpa. A música parou. Tens razão. Quer saber, Bicharque? Está contente. Já está a dar ao Bicharque. Pronto. Basta alguns segundos. Não é preciso mais do que isso. Porque está muito fininha. Agora vamos fazer uma base muito fininha com Clear. Vou só buscar aqui onde é que ele está. Vamos fazer uma base. Estender o leito com Clear. Tiramos uma noz. Já tenho aqui o copinho com o meu líquido. que como vos disse, pode ser Cleaner, pode ser álcool. Não tem problema. Eu estou a utilizar mesmo o líquido específico do Master Gel. Naninha. Assim não. Deixaste cair tudo. Vocês vão sentir quando é necessário voltar a meter mais líquido no pincel. porque vai ficar pegajoso. Vocês vão sentir a pegar. E aí já saberão que está na hora de pôr mais líquido. Desculpem, não estava a centrar. Vou tirar o dedo até para aproximar mais. Para vocês conseguirem ver melhor. E então, vamos levar até mesmo aqui ao cantinho. Um lado e outro. E vamos estendendo. Para criar uma camada fina. Eu aqui não consigo fazer convenientemente o pinch. Mas vocês podem fazer o pinch com este produto. Sem qualquer problema. Que eu não consigo por causa de ser uma mão de treino. Eu não consigo fazer convenientemente. Mas como vocês veem, o molde está bem colocado. Permite também ficar logo quase aqui a curvatura automaticamente feita. Então, fininho, fininho. Tentamos dar logo o tamanho e o formato pretendido. Vocês agora ainda não conseguem ver muito bem. Porque é um clear. Deixa-me só ver se o molde saiu de sítio. Não, está retinho ainda. Tentar aqui nas laterais. Deixar logo mais direitinho. Para ser logo também mais fácil. Ok. Quando vocês sentem o pincel a agarrar. É sinal que vocês têm de molhar o pincel novamente. Está bem? E vamos catalisar. Eu vou catalisar o tempo total. Porque não vou fazer pinch. E de seguida vamos utilizar o cover para criar e alongar um pouco o leite da unha para a nossa francesa. Diga-se a sua avó menina. Não, aquele não. Onde é que está o teu? Mã, mã, mã. Mã, mã, mã. Espera aí. A mãe igual não pode. Pronto. Já catalisou. Deixa-me só dar aqui o que ela mandou ao chão. Olha para isto. É o furacão Ana Carolina que passou aqui. Oi? O furacão Ana Carolina. O furacão Ana Carolina passou por aqui. Criou uma onda de desbastação. Então, vamos lá buscar agora uma noz de cover. Para criar a nossa parede. Tem aqui qualquer coisinha. Já tiro. Tem aqui uma impurezazinha. Pronto. Isto é o mesmo ali de embalagem. O outro cover que eu tenho é mais nude. Este é mais pink. Vamos molhando o pincel. Isto soa muito obsceno quando eu digo vamos molhando o pincel. Mas pronto. Não posso fazer nada. E vamos moldando a nossa parede. Mais redonda ou mais afinada como vocês preferirem. Ninguém diz nada. Ou isto bloqueou outra vez. Ninguém diz nada mesmo. Só me aparece. Eu não sei se vocês estão a comentar. A mim nem me aparecem comentários nenhum. Só diz. A pessoa entrou, 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 a pessoa entrou. Não diz mais nada. Deixem-me retirar, voltar a pôr. Bem, olha. Se vocês estão a falar, eu não sei. Os comentários não estão a aparecer. Por isso, se eu não responder às vossas questões, já sabem o porquê. Eu volto cá mais a no fim. Olha, a Marta agora apareceu. Então, vamos criar a nossa parede. E quando eu digo parede, é literalmente uma parede. porque tem que ficar aqui mesmo retinho para nós conseguirmos depois fazer aqui uma limagem. Senão, não conseguimos pôr a nossa lima. Vamos ver, temos que criar aqui uma parede para proceder à limagem e endireitar mesmo certinho, direitinho. Vão vendo também na perspectiva da cliente na mão da cliente, obviamente. Também conseguem virar, sem qualquer problema para ver se está tudo certinho direitinho. Não se esqueçam que onde acaba a francesa de um lado tem que acabar do outro. Então, têm que deixar aqui o espacinho para vocês colocarem o branco. Conseguem ver aqui? Está ligeiramente mais afunilado não está para mesmo tipo e deste lado também para nós conseguirmos encaixar aqui o nosso branco. Vou catalisar já este e depois vou colocar uma noz atrás para fazer a zona de ápex. Tira isso da boca. Vou dar-te uma tareia. É indireto. Agora estava a fazer a dançar o baby shark. Que linda! A mãe agora não pode virar o telefone. Está aqui presa aqui de uma maneira sim. Não, não. Ok. Já catalisou. Vou só prender aqui o dedo um pouco que pode tirar mais uma noz. Eu, como tinha dito no outro dia já tinha experimentado outros poligel, acrigel como vocês quiserem chamar alguns mais baratos outros mais caros e nenhum tinha-me convencido e este é o único que uso e gosto e recomendo. Então sempre muito cuidado aqui nesta zona para ficar baixinho tendo um bom pinch nós não precisamos de um ou os moldes bem colocados quase nem necessita de pinch mas tendo um bom pinch nós não necessitamos de um apex gigantesco nada disso ok? antigamente é que se fazia apexes com 3 andares hoje em dia não é essa necessidade basta a unha ter um bom aperto obviamente a zona de estresse reforçada mas não é preciso apexes obrigada Silvia um beijinho muito grande obrigada pelas tuas palavras então vão ver e agora não precisamos desta altura toda mas a gente já já retira vamos catalisar novamente vou empurrar só aqui um bocadinho para trás quero um bocadinho mais altura aqui atrás vão ver eu quero mais altura um pouco atrás e é só empurrar o produto enquanto ele não está catalisado vocês conseguem modulá-lo à vossa vontade e agora vou catalisar outra vez só espero que não bloqueiem o vídeo por causa dos direitos de auto-locação da música não filha o telefone da mãe não não mandaste tudo para o chão e não tem culpa não tem culpa deixa eu só puxar aqui já deve dar ele tem uma pequena camada de inibição ou de expressão como vocês preferirem chamar muito pouca mas eu vou retirar antes de proceder à limagem e vamos limar então na direção desta linha que está aqui colocando a parte reta da lima para baixo vamos limar diretamente para esta linha em V lima-se muito muito facilmente e é muito mais fácil construir a parede em acrigel ou neste caso master gel do que com gel vocês podem fazer a construção da parede com o master gel ou acrigel este é o que eu uso se vocês tiverem em outras marcas funcionam da mesma forma e depois construir a frente com gel não tem qualquer problema não ponhas tudo na boca filha vamos ver e agora vou arredondar aqui a frente viram como foi fácil construir a parede e proceder à limagem vamos virar para a perspectiva da cliente para ver se precisamos de dar aqui mais algum jeitinho aqui tem um biquito vamos ver vou retirar todo o pó não dá para trabalhar com tipos dá para trabalhar na unha natural dá para trabalhar como quiseres ok então vamos ver eu vou tirar o molde normalmente eu não tiro tiro só no fio mas só para vocês verem melhor aqui a construçãozinha que está feita por baixo vamos ver está meio torta mas não faz mal e agora vamos fazer o que? vamos pôr o nosso branco ok vou só tapar e vamos pôr o branco provavelmente terei que meter mais mas vamos pôr aos poucos para não desperdiçar depois não se consegue voltar a pôr dentro do tubo não é? então vou tirar só daqui da frente para não focar ali vamos ver empurrem bem mesmo que fique por cima do rosa não faz mal quando nós fomos fazer a limagem ele olha estão a ver aqui pegou olhem aqui o que é que aconteceu? o pincel já não estava devidamente umedecido como eu estava a dizer empurrem bem mesmo que fique um pouco em cima de rosa na limagem corrige tenho que dar hoje uma camília à minha filha camília é um é umas gotinhas homeopáticas que se põem dentro da boquinha dela dos bebés pronto que é para as dorzinhas dos dentinhos a nascer e ela está mesmo a filetinha está aqui com uma neura a roer as coisas vocês nem imaginam vamos buscar mais obviamente a quantidade que se gasta tem a ver com o tamanho da unha que se está a fazer não é verdade se for unha menor eu não tenho muitas clientes eu não sei qual é que é o vosso caso eu não tenho muitas clientes a fazer unhas muito grandes a maior parte das minhas clientes faz unhas meio menores tenho uma ou duas só com unhas mais longas por aqui bem no cantinho para ter branco suficiente para o sorriso e depois vamos estendendo empurrar aqui bem para não ficar falhas na zona do sorriso é importante deixar bem nivelado se vocês tiverem receio que não catalise logo tudo podem construir em duas fases não tem qualquer problema ele agarra lindamente como estão a ver ele está a sobrepor aqui um pouco rosa mas se tudo correr bem ele vai corrigir depois eu vou só pôr um pouquinho de nada ali naquele cantinho que me parece que está em falta tirar uma pequena noz para depois quando ele for limar não estar aqui em falta vamos ver ele já está a fazer aqui a ligação com o restante aqui está mais estão a ver e agora vamos proceder à catalisação para depois fazer a limagem o que passa é para mim obrigada é linda catarina não tem problema vai ficar colocado o vídeo depois na página delfina eu estou a utilizar o líquido específico do master gel eu vou catalisar mais um tempo porque está mais espesso eu estou a utilizar o líquido do master gel mas podes fazer com cleaner ou com álcool já fiz e resulta lindamente na mesma o master gel é o nome específico da vitória vinho nas outras marcas chama-se acrigel ou poligel não ponhas na boca princesa torta como a menela vai lá vai eu catalisei dois tempos porque ele está um bocadinho mais espesso e a unha maior provavelmente catalisa muito bem mas como é uma cor mais opaca às vezes pode demorar um bocadinho mais ele tem como vos disse uma ligeira camada de dispersão muito pouca já está catalisado vamos retirar esta camada de dispersão e vamos proceder à limagem agora ok não precisam de utilizar limas muito abrasivas como é o caso no acrílico porque ele é muito fácil de limar e começamos por limar a frente possivelmente possivelmente depois teremos que limar um bocadinho por baixo às vezes o sorriso foge um bocadinho porque é mais maleável vamos ver se está retinho e agora vamos limar lateralmente oi estou a bater aqui nos fios vamos limar lateralmente ele seca muito rápido o Master Gel é muito fácil de limar e é muito rápido até na catalisação e agora vamos limar a superfície reto ok e se tudo correr bem esperamos que sim vai começar a aparecer aqui a nossa linha de sorriso que nós construímos vamos ver ela está a começar a aparecer aqui claro que agora vai ficar reto vamos ver mas nós já vamos agilizar isto vamos retirar toda a espessura que está a mais não queremos uma unha excessivamente grossa não não aquece nadinha não tem odor também para quem não gosta do cheiro do acrílico é uma excelente solução e agora vamos arredondar um lado e outro e agora aqui também já está a surgir a linha do sorriso vamos ver já está a ganhar a curva não limem tudo de um lado limem aos poucos de um lado de outro para não retirarem a mais aqui ainda está mais grossinho vamos retirar mais um pouco agora vou colocar a lima diagonalmente para criar a minha zona de apex vamos ver ele está a criar aqui uma linha reta aqui e uma aqui e nós agora vamos arredondar este biquinho que aqui criou para criar a nossa zona de apex a unha não está a descer é da colocação do tipo aqui ela fica sempre com esta ideia que está a descer mas ela está retinha agora colocamos a nossa mãozinha da cliente na lateral não é mais resistente é mais como o acrílico e agora colocamos eu estou só aqui a bater no fio estamos a voar tudo da mesa vamos limar lateralmente seguindo a ordem natural do crescimento da unha neste caso é um tipo não é? mas seguimos a ordem natural estão a ver? cá retinho e agora este lado igual este está mais tortinho vamos ter que limar um bocadinho mais vamos ver conforme nós vamos limando vai criando aqui a nossa linha de sorriso perfeitinha vou virar assim e como vocês podem ver aqui está mais grosso ou seja é sinal que aqui nós temos que limar ainda um pouquinho mais e vamos fazer isso mesmo olhem aqui não estava bem catalisado um bocadinho já vamos lá meter um bocadinho para corrigir não tem problema saiu ali um bocadinho ou então não tinha pressionado o suficiente e também podia estar um pouquinho louco também podia acontecer mas não tem problema vamos lá pôr um bocadinho já a seguir vou retirar o pó vamos ver olhem que linda falta só aqui este cantinho vamos pôr cá um bocadinho que eu arranquei agora até faz a covinha ou não estava bem catalisado ou tinha uma bolsinha a dar pode acontecer se eu não fizer pressão suficiente acho que meu pincel voou há pouco quando eu estava aqui a limar deixe-me só buscar aqui um papel porque este está com pó se eu pôr o pincel em cima vai ficar cheio de pó então vou molhar no líquido e vou pressionar bem aqui não se preocupem o que está mais a gente já vai limar e criar aqui a nossa linha correta está bem então tirar aqui este excesso Ana Carolina está a ficar impaciente mas eu também já estou a terminar a minha filha fala chinês eu não faço o que ela estava a falar mas queres o Baby Shark Baby pronto desculpem lá mas antes de mais sou mãe não é? ok vamos ver se agora quando eu limar vai ficar tudo certinho se não a gente faz uma nela arte e disfarça vamos catalisar vou também estou muito curiosa de testar para fazer aquela francesa 3D com poligel deve ser muito mais fácil que com o acrílico porque no dia com o acrílico quase me caia aos braços se limar só mais um bocadinho foi filha meu Deus não me digas ok está bom vamos ver se agora com a limagem consigo corrigir aqui este cantinho se não não faz mal a gente faz uma nela arte não é? não é? fica top vamos ver está a voltar aqui a linha do sorriso vou limar aqui por baixo o que está a mais aqui se vocês tiverem aquelas limas de manicure mais fininhas ajuda muito a limar aqui nos cantinhos porque são mais fininhas e conseguem aqui encaixar-se melhor estou com medo a limar aqui confesso mas acho que ficou ok ok estão a ver ficou lindinha perfeitinha já está praticamente toda da mesma espessura não há diferença Anabela apenas a marca tem o nome de Master Gel mas é Poligel é o mesmo tipo de produto apenas a marca chama Poligel ai desculpem não estava a centrar vão ver ela basicamente já está toda da mesma espessura tem a curvatura eu não gosto das bailarinas muito afuniladas fiz é quase uma quadrada afunilada acho que fica muito chique com a francesa pelo menos uma terminar é a sorte que ela está a ficar impacientíssima vou só aqui dar-lhe uma coisinha amor tu olhas tudo para o chão tu choras porque pronto desculpem voltei vou passar o buffer agora este branquinho é muito bonito é mesmo branquinho branquinho vamos limpar o pó e aplicar o brilho e ver como é que ficou o que é que acham eu coloquei branco mas vocês podiam ter encapsulado uns brilhantes mas ficava super giro normalmente eu faço com brilhantes encapsulados até nas formações vamos ver vou buscar aqui o brilho já está a variar Ana Carolina já está a variar já está a ficar chateada podem afunilar aqui mais na zona do sorriso podem deixar mais redondo ou mais em bico e depois já é ao custo pessoal obrigada Catarina obrigada Aldeni my love minha linda vamos ver e vamos catalisar bem está bom se senti qualquer coisa pessoas de repente desapareceram umas coisas deve estar a ver aí um direto interessante olá olá meu amor está boa está linda qual que nailarte é que vocês fariam nesta unha contem-me lá Raquel esta está linda mas aquela de acrílico também estava tão maravilhosa bem isto foi a primeira vez que eu fiz uma reversa com o poligel branco nunca tinha feito com o master gel branco tenho feito sempre com brilhantes encapsulados foi a primeira vez que fiz com brilhantes encapsulados disfarça-se mais um pouco não é? ali o branquinho é mais complicado de disfarçar o que é meu amor? está com sono? não deve estar Ana Carolina acordaste ao meio dia então já vou dar-te o remédio vou-lhe só dar ali as gotinhas está bem? esperem só um bocadinho então vamos come a ver bocadinho filha vi os babas nessa luquinha esse dentro pronto ela fica aminhosa vai amor ela está mesmo aqui a filetinha com o dente orem como é que fica está lindo? não está? vamos ver estruturalmente correta retinha laterais retinhas a curvatura ligeira pode estar um bocadinho mais fininha ainda se quiséssemos mas eu as minhas clientes eu deixo as vinhas muito finas elas vão logo aí achar vamos ver tem que ir dar atenção a ela à noite marcamos a encontro outra vez olha que bem fica vou dar atenção a minha bebê também então fica lindíssima como podem ver e com o foligel é muito fácil e para quem não trabalha com acrílico com gel é muito mais difícil fazer a reversa ficam aqui com uma forma mais fácil e com um resultado mesmo espetacular Marta sim posso tentar agora vou mesmo ter que dar atenção à menina tá bem então vá pessoal beijinho até logo